Eu não vim até aqui te divertir Se me divertir de algo já valeu Não vim pensar, sorrir, te tratar bem Lugar por algo que já não é meu Eu sei do tempo, conheço seus danos Do que eu fui, do que eu não pude ser Nos meus acertos e nos te sentamos Do que eu sei, nada serve pra você E eu só quero dizer Que eu não sei nada de você E eu só quero dizer Não sei nada de você Ele tinha essa fissura, né? Com a velocidade e o ar, né? Lende berço, pai dele, piloto, brigadeiro Falou, pô, até o aniversário da Fernanda, domingo, lá Eu falei, ah, legal, vou E lá tem uma pista de pouso gigante Que ele ia passar, ia pra pista E eu ia pegá-lo de carro Ele me ligou de manhã e perguntou Ah, como é que tá o tempo? Eu falei, o tempo está bom Aí eu olhei, mas tem umas nuvens à direita chegando Ele falou, não, tudo bem, daqui a pouco eu tô aí E aí, ele realmente chegou As pessoas já estavam, muita gente em casa O pessoal bebendo, caipirinhas e tal, e tal, e tal E aí passou o avião Aí, bem, ok, o sinal passou Vou pegar o carro e vou buscá-lo Mas aí ele voltou, voltou e meio fez uma manobra ali Subiu, aí foi fazer a outra curva pra ir pra pista E aí o avião se espatifou dentro da água O avião se espatifou dentro da água Aí, um susto, um choque tremendo Saber o que fazer E aí fomos nadando Eu, o Barrão, o Tony As pessoas que estavam ali Os homens, o Louie Chegamos, eu tentei virar o cockpit Não virava, aí o desespero E aí chegou uma lancha, enfim, um jet ski Aí eu me descontrolei completamente E aí não sei direito mais o que aconteceu Eu meio que saí do ar, assim A gente tá vengando A minha mãe